Bom dia, estamos aqui mostrando mais uma vez as águas do divertidouro agora tudo normalizado olha como já está bem que está linda bem limpinha já tudo sob controle aqui nesta manhã de quinta-feira, já bem ensolarado mas bem gostoso aqui e aí Obrigado. 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 Olha aqui o movimento das alas, a descida, né? Olha assim. Aí graças a Deus tudo entrolado novamente. É bastante água descendo aqui, olha só. Agora. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.